Salve galerinha, show! Dona Aline do Paredão aqui começando mais um vídeo pra vocês Sexta-feira galera, é mais um final de semana aí pra nós Começar aí né, tamo aqui já na estrada Vamos chegar agora no meu parceiro Xandão Hoje vai ser a farra do vaqueiro galera Então vamos chegar lá agora, lá no aras dele Tomar uns likes que tá um sonzinho Mas agora não atira o meu dono Tem uma vida de sombrio, nesse mundo eu sou casado Eu fui na conta do Icone, rasgadeiro, descontado Agora eu tô solteiro, ser casado, descontado Eu fui na conta do Icone, rasgadeiro, descontado Agora eu tô solteiro, ser casado, descontado Eu fui na conta do Icone, rasgadeiro, descontado Agora eu tô solteiro, ser casado Eu sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, lourinha de olho azul Mas o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, paro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra... E as mãos dela não aguentam no movimento como ela faz E as mãos dela não aguentam é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta E as mãos dela não aguentam é que ela deixa a bunda lenta E as mãos dela não aguentam é que ela acha da bunda lenta amanhã tem mais em que eu disse ainda que dá fazenda do ar do chão vamos para casa é só um pouquinho que mais tarde tem mais nós embora com a narinha bom dia a todos vindo aqui agora galera lá no som dá um mandar colocar né ver se eu consigo mandar qualquer que ele usa e da corneta né acender tudo aí direitinho então hoje já é sábado vamos que vamos já começamos meio dia cedo vocês virem como foi um pouco da curtição de ontem né então agora vou lá resolver esses probleminha né que era para me ter colocado já faz tempo eu vou estar colocando aí quem sabe mais tarde tem mais uma forrazinha boa para nós então é isso aí se embora e acompanha aí com a gente ligado aí com o danadinho tamo junto galerinha se bora tamo aqui pelo do sonjá galerinha e aí ó começou os trabalhos aí a colocar a fita vai dar certo hein aqui ó e aí eu tô só por aqui somzinho tá descansar mas tarde tem não para não viu semana tá agitado se bora o homem cara usa o som dando grau e já já acende essas cornetas viu e agora vai ficar em hora galera tá só cobrando aí para botar o led nesses cornetas agora vai dar certo e bora e bora e estourada ele viu e aí rapaziada como é que tá agora e é tudo funcionando e agora ficou show viu o que tava faltando era botar o led e agora ficou o filé e vai estar né mais tarde vamos testar mais tarde e bora galerinha show domingão aí nós já tá aqui naquele pique também agora novamente para o xandão voar os mais estourado que tem embora como é só os trabalhos né como aqui ó chegando e bora papai agora vamos começar então aqui ó chegamos agora e aí xandão começa logo contigo 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 tá bom hoje vai gerar hoje vai gerar hoje a galera agora segura papai e aí sei é que me chora mas eu preciso sair né vou embora começa agora pra essa dona de no aro desestourado chama na pegada do vaqueiro. É assim, viu, papai? E aí, Xandão? Vamos agora, olha. Bora começar. Olha aí. Se virem não. Rock 3x aqui, ó. É. Se virem não. Eita, amassou a coisa, né, caminhão? Amassou a tampa. E aí. Aê. Eu vou te dar o que quiser, porque é sem te vira, sem nós amamos. A gente amou, vamos sair, eu quero me divertir. Tá, vem, te quero agora, deixa me cantar melhor. Sou bonita e dinheiro, tanto de carro e sou casado. Se você não me quiser, vou lá pro lado do teu sol. Que você é minha paixão. Te guardo dentro do coração. Não é que se desce. Não é que se desce. Não é que se desce. Me desce em essa paixão. Sou bonita e sou casado. Toda a galera se reuniu nessa mão. Amei no seu jeito de dançar. Tem a minha na mão. Não é que se desce. Será que eu tenho essa sim, não vai lá com ela. A timidez não tem, deixa eu encostar. Pera, meu Deus, que eu vou chamar essa menina pra dançar. Chama a parecinha pra dançar. Eu vou pôr em nossa culpa, não é minha, não. Olha, as amigas, a nova posição. Enquanto tá no espelhado, quer a posição da rua. Eu já me vi, eu sou pai, eu sou na posição da rua. Eu já me vi, eu sou pai, eu sou na posição da rua. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai cantar a... Eu já me vi, eu sou na posição da rua. Eu já me vi, eu sou na posição da rua. Vai, tua puta que pariu. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo todo. É o que deu.